Esse cara é louco, hein? Seca, passa a visão Escuta aí, pra resumir Mais um bazuca que vai subir Pega a visão só pra refletir Que bateu saudade dos irmãos que não tão mais aqui Então se acostuma em cima do bicho do GH, saiu a pura Ele se pergunta como pode aturar ou surta Que nós se juntou pra esfregar hit na cara desses filha da puta Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorada Ligando pra nada, na nada, tacando macha Gastando os dólar que o Spotify me paga Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorada Ligando pra nada, na nada, tacando macha Gastando os dólar que o Spotify me paga Que ontem mesmo, ela que sente o sabor cheiro do preto Panto exala no perfume, no creme é o Angel Olha o nego, olha o nego Pisando no prato, acelerando esportivo e tacando macha Dose de 43 no gelégua dos faixas Bez do verde pra descer a japonesa e leve a ideia dos quebrados E alta resolução A bunda dela na minha frente bate com força linda e toda solta Tá chamando a atenção Objetivo concluído e no giro com ela e o navão Kika mais safado, ribola e joga na cara É faixa rosa então vai ter tretado com os faixas Toda mal criada, bateu na mesa e falou que quem manda é ela e não vai mais voltar pra casa Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorado Ligando pra nada na nave, tacando macha Gastando os dólar que o Spotify me paga Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorado Ligando pra nada na nave, tacando macha Gastando os dólar que o Spotify me paga Sai da frente que lá vem pedrada No alto falante os quatro cantos da quebrada E ela já quer me dar Só pelo tom da voz E ela apaga a rajada na peita dos tralha Lá acostada e pergunta qual que é a fita desse cara Com xixa, com amiga, se canta ou rouba Se liga, ó Segunda, Patrícia, na terça, Marcela Na quarta, Raíssa, na quinta, Mirela Na sexta, Rosângela Que salva delas, Fernanda, Carol e Gabriela E no domingo eu faço a média com a cunhada Calma, pra não morrer Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorado Ligando pra nada na nave, tacando macha Gastando uns dólar que o Spotify me paga Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorado Ligando pra nada na nave, tacando macha Gastando uns dólar que o Spotify me paga Lá na quebrada ela gosta de fumar um Mas só fuma skunk, não fuma dois por um Tô de teto aberto, posta foto e dá um zoom Dizem que nós tinha até algo em comum Ela era a princesa, eu era o vilão Que deu pra notar pela grossura do cordão Tô de doze mola conduzindo foguetão Ou é MC ou tá mexendo com os cartão Então tenta entender da onde tá vindo os carvão Nossa churrasqueira não breca o churrasco não Foi não breca o churrasco não Saudade mesmo, eu tava da Revolvo De uísque, Red Bull, de tequila, José Cravo Ou então Royal Salus, Salus Sai roleta, cento e hora pra voltar Viver mesmo intensamente, cansado de todo blá, blá, blá Tá metendo louco, pegando paluco Onde cê tá, que hora cê chega, não vai lá comigo Então calma aí, tá pior que BBB Sempre me monitorando, perreto, fudido Pego minhas balas e meto, mas já está lá vista Siga o nosso lema, brota, convoca e convida Convoca as do Pix que eu sei que é festa linda Aquelas que atualiza só se a gente autoriza Agora para e repara Que os pretão tá tendo coleção de namorada Ligando pra nada na nave, tacando macha Gastando os dólar que o Spotify me paga Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorada Ligando pra nada na nave, tacando macha Tô gastando as bolas que o Spotify me paga E pra mata a sede, desce Johnny Walker Green Convoca as gostosas e manda trazer lingerie Que hoje tá o salseiro E elas tá brigando pra quem vai sentar primeiro E as pátis quis dar pra mim Quando viu uma louca trajando Louis V Bandida se apaixonou na picadilha do pretinho Traz whisky gelou Que elas fica louca querendo, fudendo pelo ô Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorada Ligando pra nada na nave, tacando macha Gastando dólar que o Spotify me paga Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorada Ligando pra nada na nave, tacando macha Gastando dólar que o Spotify me paga Agora para e repara Que o pretão tá tendo coleção de namorada Receba, pai! Esse daqui é mais um do GH, tá? Colovinha dos teclados! Graças a Deus, pai! O melhor do mundo! Você é louco, pô! Karajaaaaaaa! É o Ílice de pretreiro, знаешь É o lúdor de pretreiro,! Você é louco, carajá! Obrigado.